A semana que está terminando na área econômica foi marcada, primeiro, pela divulgação da inflação de maio, a inflação dita oficial, a inflação pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que é calculado e divulgado pelo IBGE. Veio abaixo de abril, 0,37%, mas manteve a inflação em 12 meses, no teto da meta, 6,5%. No mês seguinte, agora em junho, a inflação vai ficar entre 0,35% e 0,45%, vai superar a inflação de junho do ano passado e, portanto, vai subir acima do teto da meta. Provavelmente, para lá de 6,7%. Mas, daí para frente, tende a reduzir, terminando o ano, numa situação não confortável, entre 5,5% e 5,8%. Na semana que está terminando, também houve a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, a reunião da semana anterior, em que os diretores do Banco Central surpreenderam mais uma vez a praça, mas agora com uma elevação mais forte da taxa básica de juros, 0,5 pontos, levando a taxa a 8% e mostrando nessa ata que vai continuar subindo a taxa de juros mais e mais rápido do que se projetava anteriormente, levando os juros básicos até 9% ou 9,5%, quem sabe, na tentativa de conter as pressões inflacionárias que a própria ata do Copom, o Banco Central, reconhecem como persistentes e fortes. Na semana que está terminando, também, houve a divulgação pela agência de risco Standard & Poor's, não bem o rebaixamento da nota da economia brasileira, especificamente da dívida brasileira, mas uma indicação, uma perspectiva negativa para a economia brasileira, em função, segundo a agência, do baixo crescimento e dos gastos do governo impulsionando a dívida pública no sentido de uma alta. É possível que essa impulsão nem ocorra, mas a Standard & Poor's já se adiantou e abriu um viés de baixa, digamos assim, e abriu uma perspectiva negativa para a nota dos títulos brasileiros, os títulos do governo brasileiro, que antes estavam na categoria estável e agora entraram na categoria negativa. Isto é um sinal para os investidores de que vai ser mais caro para o Brasil captar recursos no exterior e que será preciso, talvez, desfazer alguns dos mecanismos de controle de capitais que estão em curso. O primeiro deles já foi feito, também na semana que está terminando. A retirada do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, das aplicações de estrangeiros em renda fixa. É possível que outras medidas nesse sentido sejam retiradas para atrair mais capitais externos para o país e, assim, fechar melhor as contas externas que estão, infelizmente, em deterioração.